Olá, meu nome é Nelson Amerschlack, eu sou hematologista, coordenador da unidade de transplante de medula óssea aqui do Hospital Azarita Alberto Einstein e esse ano é um ano muito importante, por vários motivos. O primeiro é porque estamos comemorando 4 mil transplantes do grupo de transplante de medula óssea do Hospital Amaral Carvalho, que nesses anos todos vem trabalhando com muita eficácia, muita ciência, muita humanidade, trazendo uma diferença para os nossos pacientes de transplante e para todos aqueles que são seus familiares e que vão procurar esse serviço como um serviço de referência. Coincidentemente, aqui no Einstein, nós estamos fazendo 35 anos de transplante de medula óssea esse ano. Temos uma série de sinergias com o grupo do Hospital Amaral Carvalho e essas sinergias, elas se dão no sentido científico, mas principalmente na dedicação aos nossos pacientes. Parabéns, queridos colegas do Hospital Amaral Carvalho. Parabéns pelos 4 mil transplantes desta unidade incrível. Parabéns, queridos colegas do Hospital Amaral Carvalho. 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 Parabéns, queridos colegas do Hospital Amaral Carvalho.